Há 65 anos, um grande sol nasceu no sul Fez do horizonte uma aquarela, coloriu o céu azul E quem viveu toda essa história realmente pôde ver Que esse sol brilhou mais alto e forte a cada amanhecer O sol nasceu pra todos e brilha junto com você Marcou um polo uma história tão bonita de viver O sol nasceu pra todos e embala a melodia Nas idas e vindas da vida, conte com a nossa energia Nananananana, nananananana Então sorria para o astro que flameja radiante E ilumina sua viagem nas estradas mais distantes Um desafio a cada dia, mais um caminho a desbravar Milhares de vidas e vozes unidas para cantar O sol nasceu pra todos e brilha junto com você Marcou um polo uma história tão bonita de viver O sol nasceu pra todos e embala a melodia Nas idas e vindas e vindas da vida, conte com a nossa energia Nas idas e vindas da vida, conte com a nossa energia 65 anos. Marcopolo O sol que nasceu para todos Transcrição e Legendas Pedro Negri